Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estão ficando quietinhos dentro de casa? Eu tô estressado demais nessa quarentena. Minha humana só sai pra fazer o essencial e já faz um tempão que não me leva pra passear. Não tem mais nada que inventar aqui nessa casa. Já vi série, vi filme, pulei, corri, brinquei. Mas eu queria ir lá na casa dos meus primos. Será que a Poli me leva lá? Poli! Poli! Acorda, mana! Você é hora de dormir? Oi, Gael, o que foi? Me leva lá na casa dos primos? Hoje não vai dar, não. Já vem ela tentando me alisar. Ai, ai, ai! Tô trancada aqui dentro de casa. Já tem um tempão. É só uma voltinha. Não. Por favor, por favor, Poli, me leva lá. Estamos em quarentena. Não é dia de passear, não. Hein? Me leva lá, por favor. Já disse. Hoje eu não vou. Tá bom. Não quero mais papo com você. Olha a malcriação, hein? Você é muito egoísta. Já tem quase 20 dias que eu não saio de casa. Você não sabe o tédio que dá ficar aqui sem nada pra fazer. Me deixa dormir, Gael? Fica quietinho, fica. Eu tô chateado com você. Eu vou embora dessa casa e nunca mais você vai me ver. Fica chateado, não. Tira a mão de mim. Calminha, Gael. Você não é assim. Tem que ter paciência. Eu tô te avisando, hein. Que isso? Você me respeita, hein, gato. Tira. Sai pra lá. Ih. Não quero conversa. Me deixa quieto. Eu tô avisando, hein. Ai. Tô cansado de sujar. Eu vou embora. Mas como vou sair daqui se aquela chatinha da Polly colocou tela em quase tudo? Hum. Quase tudo. Ha, 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 ha. Eu disse que era quase em tudo. Ela saiu pra comprar minha ração e deixou a janela do quarto aberta. Tá pensando que eu tenho medo do cachorro? Coitada. Cachorro idiota. Vou dar uma unhada nele pra deixar de ser bobo. Hum. Eu preciso traçar um plano para escapar por aqui. Hum. Deixa eu pensar. Eu vou pular ali. Ali. Na varanda. Passo por trás do totó. E pulo no quintal do vizinho. É fácil. Eu sou um gato. Vamos lá, então. Tem que agir rápido. Antes dela chegar. Tem que ser agora. Eu não posso pensar muito. Ah. Sai da frente, cortina. Ah. Ai, que aperto. Aquele totó idiota correu atrás de mim. Sorte que a porta da área de serviço estava destrancada. E vou me esconder aqui. Galinha irritante. Grita demais. Que ótimo alarme. Ela que gritou e mudou o cachorro. E a Poli chegou. A porta da sala está aberta. Tenho que ser ligeiro. A Poli foi no quintal. Ai, como é bom respirar o ar puro e ser livre. Eu só venho aqui fora com a Poli me vigiando. Depois que eu pular aquele muro, ninguém mais me segura. Hum, Matinho. Será o que é? Eu vou comer. Eca. É cebola. Não sei porque os humanos comem algo que arde a boca. Que pavor. Hum. Isso aqui tem cheiro de quem? Ah. Não quero nada daqui não. É agora. Eu vou pular esse muro. Eu vou pular daqui eu vou morrer. Eu fico pensando no meu mundo de gato. Não tem nada demais eu sair pra dar uma volta sozinha. A Poli diz que é perigoso. A Poli diz que é perigoso. Que existe um humano que é malvado e que até come gato. Mas eu acho que ela fala isso é pra me botar medo. Já que eu tô aqui fora mesmo, eu acho que eu vou lá no terraço e vou pular pro telhado da vizinha. Mas só de pensar nessa escada que tem pra subir, eu já fico desanimado e cansado. Pra piorar, tá tudo escuro. E eu vou confessar que eu tenho medo. E além do mais, ontem eu vi uma série de terror com a Poli em que eu nem dormi direito. Nem pagando que eu subo lá em cima sozinho. Imagina se encontrar uma assombração aí pra cima. Vou não. Eu acho que eu vou lá no banheiro. Eu já saí por aqui uma vez. Mas a Poli me viu e me pegou. Só faltava essa. Aquela espertinha. Amarrou a tranca do basculante com uma fibra. Será que eu consigo abrir? Cortar isso com o dente? É... Tem jeito não. E olha a mamãe. Que delícia! Eu adoro mamar na minha cobertinha. Voltei! Tô aqui no banheiro de novo. Mas a tranca não abre, eu tenho que pensar. Ai! Quase caí! Já tô ficando bravo. Eu não consigo fugir dessa casa. Aff, tô estressado. Tô estressado demais. Vontade de quebrar a cara de um. E agora, como que eu desço daqui? Ah! Tudo trancado. Ou com tela, né? Vou descer. Que raiva! Que ódio! Raiva! Ódio! Hum! Aquela espertinha colocou essa manta aqui porque achou que eu ia arranhar o sofá dela. Mas eu arranho mesmo. Miau! Tô muito estressado. Miau! Mas eu desisti de fugir. A Poli é tão boa comigo. Aqui eu tenho comida, cama quentinha, casa limpa. Como, bebo e durmo de graça. E ainda tenho o amor e o carinho da minha humana. Gael, trouxe um presentinho pra você. Eba! Aqui, desculpa aí, por favor, por eu ter te mordido hoje, tá? Ah! Tô com sono. Hoje eu cansei. Agora eu vou dormir. Tchau! Tchau!